Oi galera! Então hoje aqui estamos falando que o próximo vídeo deles vai ser batalha de futebol Então, a gente está falando aqui, bota aí então alguns 20 likes Gente, amanhã eu vou fazer um negócio muito legal Amanhã vai ter um vídeo novo no canal aí que vai ser, sabe o que? Não Misturando chup chup É, misturando chup 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 Eu vou aqui Também vamos fazer um negócio A gente só pode ver a meta que vocês conseguirem galera Acho que a gente o melhor é simpantinho Simpantinho é like, simpantinho é inscrito pelo menos para o canal e para o canal Não vamos logo para 10 milhões 10 milhões, entendeu? Então, então vamos por enquanto É, simpantinho inscrito Então, a maioria que inscrito for mais Certo, se você tiver está forte Então, eu estou falando com vocês O link do canal é um dos meus amigos É, Caio Ferro Teu ferro Está nessa descrição desse vídeo Vá lá, corra, corra, corra Bem rápido Antes de acabar Gente É, o vlog aí A gente Tá, a gente Tá, a gente Muito trabalho Muito trabalho A gente Muito trabalho A gente Muito Rápido Então, eu só queria saber Pra vocês É 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